De acordo com o Francinei Martins, que é pai de três alunos, dois da rede estadual, um da rede municipal, de acordo com ele, dois filhos dele têm transporte escolar, um não tem para vir estudar aqui na Escola João Batista, na Universidade de Alta. Porém, a gente procurou aqui a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, para saber o que realmente está acontecendo. A gente vai conversar agora com o Daniel, que é diretor de transporte, que vai explicar um pouco mais o porquê que não pode ser feito o transporte desse aluno. Daniel, é um assunto, o pai nos procurou, relatando essa situação, e o porquê que realmente não pode ser feito o transporte desse aluno aqui para a cidade. Porque ele mora ali, já é zona rural, na verdade. Sim, Mário, é o seguinte, essa questão dos filhos dele que estão estudando no João Batista e no Militar, como ele está, a residência dele agora é no Frente Surex ali, da 180 para lá, a gente utiliza a Escola José Veríssimo. Nós só trazemos para a cidade o aluno do ensino médio, que seria, pode ser do nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Porque a gente não dá conta de trazer todos os alunos que têm interesse de vir para a cidade. Na ocasião, ele me procurou, eu fui explicado para ele certinho, ele não entendeu. E aí é o seguinte, temos uma morosidade muito grande, o ônibus tem que sair da José Veríssimo com o ensino médio, aí ele passa no colégio Tiradente, aí ele vem no Cândido e no Eja. Então, se ele já chega atrasado lá, e se ele parar em mais um colégio, é mais uma demora. Para ele fazer esse retorno, ele acaba chegando atrasado lá na Veríssimo, na Escola Polo José Veríssimo de novo. Então, esse ônibus tem que chegar na José Veríssimo e ir até o final, no quilômetro 15, das linhas que tem os alunos para ser entregue. Então, para nós gera uma dificuldade muito grande. Devido a isso, a gente só traz para a cidade o aluno do primeiro, o segundo e o terceiro ano, que são alunos do estado, que temos convênio, e nós não ofertamos nas duas escolas Polo, tanto o Durã como o Noveríssimo. Nem os dois alunos dele, que estão no colégio militar, não tem como trazer. Se está trazendo, está irregular, porque é só primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Diz ele que os dois filhos dele, como você falou, a rota, o ônibus, enfim, passem em frente à escola. Segundo ele, assinaria um documento para vocês, responsabilizando pelo filho dele, vir até João Batista na companhia dos filhos maiores. E isso também não pode acontecer? Não pode. Se nós liberarmos para ele, temos que liberar para todo mundo. Hoje, quem se adapta ao transporte escolar é o aluno, não o contrário, não o transporte escolar. Senão nós não iam parar, iam parar em todos os lugares. A escola João Batista, passa na frente, ela é uma via de mão única, então, para esse ônibus, pegar esse aluno, ele tem que vir, pegar outra rua e descer para pegar ele na frente do colégio. Não pode deixar o filho, o irmão dele pegar e levar para o militar, não pode. A escola que a gente entrega, a gente tem que pegar o aluno, a monitora vai lá e pega o aluno. Então, perde-se 10 minutos, 5 minutos e vai só atrasando. Não é porque o ônibus passa na frente que a escola é obrigada a ser do transporte escolar. A gente foi explicado para ele, ele quer o transporte escolar, ele quer usar o transporte escolar, já foi falado várias vezes para ele, ele tem que transferir todos para Veríssimo. Porque lá é, se os filhos dele, eu não sei a série dos filhos dele que estão estudando no militar, mas mesmo os que estão no militar não têm direito, eles têm que estudar na Veríssimo. Para vir para o militar é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio que nós não oferecemos lá. Então, já foi explicado para ele, já foi falado, mas ele não entende. O nosso transporte escolar é rural, e se dá 180 para lá, é rural e tem que ser na Veríssimo. Se ele quer diferença, ele faz o transporte, ele traz.